Boa tarde, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia de hoje. Boa tarde, Maruza. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Eu espero ser útil aqui nessa entrevista. Com certeza. A gente te agradece. Olha, o plantio praticamente finalizado, né? Agora é hora de utilizar a tecnologia e também boas práticas de manejo para driblar aqueles possíveis problemas causados pelo clima, né? Já que o clima é um fator da lavoura que o produtor não pode mudar. Então, qual que é a melhor forma de trabalhar com isso, Sérgio? Olha, o agricultor precisa estar sempre preocupado com o que vem daqui para frente, para ele não perder tudo aquilo que ele já construiu. Ele já semeou bem, usou os insumos de maneira eficiente, a soja já cresceu, ele já está no estágio em que está trazendo um brilho nos olhos dele, né? Então, a partir de agora, o que ele precisa é escolher bem os produtos que ele vai utilizar de acordo com o clima, como você própria citou, né? Com o clima mais seco, ele usa produtos menos agressivos, produtos mais seletivos. E com o clima normal, ele pode até abusar um pouquinho mais, né? E tomar cuidado com adjuvantes. E sempre dentro de um monitoramento, né? Para ver se existe a praga, existe a doença, se há necessidade de aplicar aquele inseticida ou aquele fungicida, para não perder tudo aquilo que ele construiu. Então, essa é a dica que eu dou. Não para de cuidar da roça, da lavoura, continua observando, continua monitorando e continua cuidando da mesma forma que você fez até agora. É isso que ele tem que fazer. O monitoramento recorrente, né? E além desses cuidados aí, com manejo também, uso da tecnologia, a mão de obra capacitada também é fundamental, né? Para lidar com essas coisas. Mão de obra, eu diria que é o fator número um, né? É. Porque você, toda vez que você tem uma boa mão de obra, uma mão de obra capacitada, bem treinada, ela, e que gosta do que faz, né? Precisa gostar do que você faz. Ela vai fazer bem feito, né? E ela, não adianta nada você dar uma tecnologia de ultra, super, de outro mundo, se a pessoa não sabe monitorar. Então, a tecnologia só tem viabilidade se você colocar pessoas capacitadas para operar aquele equipamento, aquela máquina. Então, aí vai a importância, né? Dessa regulagem dos equipamentos para os trabalhos de campo, né? Seguramente, né? Os insumos hoje, ele tem uma porcentagem, um valor significativo dentro do custo de produção. E qualquer equipamento mal regulado, você vai estar jogando dinheiro fora, né? Você tem que regular o seu equipamento para colocar aquele insumo, aquele inseticida, o herbicida ou o adubo, seja o que for, no lugar certo, na hora certa, né? Então, e para isso, você tem que ter equipamentos bons, né? De última geração, mas tem que ter mão de obra qualificada, porque se você colocar uma mão de obra desqualificada, ele não sabe nem o que equipamento pode fazer por ele, né? E ele não pode, ele não te ajuda, ele pode até te atrapalhar, né? Então, é muito bom a gente conversar sobre isso. É equipamento bem regulado com mão de obra capacitada. Senão, você não vai ter sucesso. Perfeito, muito obrigada, seu Sérgio, pelas dicas para a gente, viu? Muito obrigada pelas informações também. Um ótimo Natal e um Feliz Ano Novo para o senhor. Obrigado para todos nós. Muito obrigado e tenha um bom final de semana. E hoje é quinta ainda, mas é tão pertinho. Está quase, estamos com o pé lá. Muito obrigada. Começamos a pensar. Isso. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.